As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. No próximo domingo, dia 1º de novembro, acontece o Brick da Praça com um show especial para os tapenses. O evento, que acontece na Praça Central, todo primeiro domingo de cada mês, terá neste domingo uma edição especial, devido ao feriado de finados. O show do renomado cantor gaúcho Luiz Carlos Borges. Foi um projeto buscado aqui, através da Secretaria, para o nosso município, onde o show do Luiz Carlos Borges irá encerrar um dia de Brick estendido. Às 16 horas da tarde, nós teremos a apresentação da Banda Municipal. Às 17 horas, a apresentação do ProGim. Às 18 horas, a apresentação da Fábrica de Gaiteiros. E aí, então, às 19 horas, um show com o Luiz Carlos Borges. É um projeto realizado através do Ministério da Cultura, onde nós temos o apoio da Prefeitura, o patrocínio da Orquídea, a realização da Rândia, Soluções Integradas. E o Ministério da Cultura, promovendo através da Lei de Científico à Cultura. Buscamos, conseguimos, e agora, no dia primeiro, nós teremos o primeiro show. Por que o primeiro? Porque a partir daí, entra o Projeto Verão, com todos os apoiadores do comércio, e todos os finais de semana nós teremos ou uma atração em show, ou um som na praça. A praça vai estar fechada, nós vamos conseguir fazer com que o público venha para cá, principalmente os turistas e as pessoas que aqui habitam. E eu tenho a certeza e a convicção de que será um sucesso.